Aqui no anterior, a gente colocou pipão, né, Camilo? É, isso aí, galera. E hoje a gente vai colocar, ó, mini raia. Pipinha não, rainha, né? Raia pequenininha. Mini raia, galera. Essa mini raia aqui, galera, ela é de bambu e fibra, ó. Fibra velha, galera. Ah, fibra velha, galera, aqui, ó. A gente aproveitou aí de uma pachepa, galera. Pachepa velha quebrando. Acho que até essa raia é um pouco antiga, né? É, eu fiz ela um tempo tempinho já, galera. A gente vai colocar ela no alto. Pra vocês verem a diferença dela de tamanho das outras. Ela é bem miudinha, galera. Essa aqui, ó, é a raia peixinho, galera. É a menor que tem, galera. Acho que é 40 por 40. Olha o tamanho dela que fica, na raia peixinho. Ela é bem pequenininha. Olha a diferença de tamanho. Tá ventando, mas tá escuro. E ainda tem a outra que tu fez também, mostra aqui pro pessoal. A outra, galera, é maiorzinha. O Fábio Santos aí, ó, falou que é peão-raia. É. Essa raia que eu fiz aqui. Peão-raia ou raia-peão. Olha o tamanho que fica, galera. Muito pequena. Muito miudinha, galera. Minúscula. Aí a gente vai botar pro alto. Hoje tá ventando aqui. O vento tá esticado hoje. Hoje tá esticadinho. Tá pra lá, ó. Pra enfinar ela hoje, galera. Fica nessa que pensei. Isso aí, galera. Olha o tamanho. Miudinho. O vento tá forte, galera. Aqui, galera, tem mais ou menos um palmo meu, galera. Bem pequenininha mesmo. A envengação que eu fiz aqui atrás. Tá ligado? Tá. Ficou top, galera. Vamos ver se ela vai ficar legal. Vamos ver se ela vai subir legal no alto aí. Tem que torcer aí. Até que o formato dela ficou legalzinho, né, cara? Ficou. Ainda de corte é recorte. Corte é recorte, galera. Mano. Tá surgindo, galera. Pontinha rosa. Ela é antiga, galera. Só que eu nunca tinha testado ela assim no vento forte, não. É. Eu não tinha testado ela, mas no vento fraco. Mas não grava. A gente gravou com ela já, não. Não, ainda não gravou muito, não. A gente não gravou com ela, não, galera. Eita. E olha lá, tá rodando. Eu quero uma galinha nela. Só que ela é tão pequena, galera. Ela não cai muito vento. Que isso? Eu puxou. Eu vi. Muito top. Se alguém sabe o nome desse formato aí, já deixa nos comentários, hein. Conta aí pra gente. Olha. Ficou boa, cara. Ficou top. Tô mandando ninho, pra não agarrar, galera. E pequenininho. Olha, e fica paradinho no alto, hein. Só que ela fica tremendo. Acho que é o cabristo. É, e também o vento tá forte, né? Vamos lá. Eu tô olhando pra ela, eu tô lembrando da... Tô mandando ninho. Daquela pipa que parecia mini latão. Ah, é? Daquele dia que tu foi pro relo. Deu show, lembra? Imagina. Deu show. Minha latão. Vai, cara, eu puxei. Tô pegando ninho. Fica na sequência aí, galera. Fica na sequência aí que eu vou vir dando os puxões nela. Eu mandei mais um pouquinho de linha aí. Legal. Dá os puxões nela pra vocês virem. Ela tá paradinha, pega a minha mão aqui. Calma aí. Ah, minha mão e a raia. Ah, deu pra pegar. Olha lá, galera. Paradinha, só tá tremendo, mas eu acho que eu quebrei isso, galera. Ficou top, galera. A gente ainda não tinha... Paradinha. Galera, um palmo de raia, galera. Um palmo de raia. Muita pouca raia. Olha só como é que fica. Não, e... Olha o puxão dela, galera. E num real uma raia dessa faz tudo um senso aí, galera. Dá pra cortar, hein, galera. Dá, pô. Se você vier pipa hoje aqui ainda, eu tirei real de mel. É isso aí. Você vê aquela menina... Ih, menina-latão, galera. Gustavo conseguiu cortar. Lembra? Vou deixar o link dele nos comentários aí. É isso aí. O menina-latão que eu soltei, galera. Eu cortei duas pipas, né? É. E duas pipas com ele. Pra você que ainda não viu, corre lá depois. Vai estar no primeiro comentário fixado aí pra vocês verem depois. Quem caiu de paraquedas aí, né? É isso aí. Quem já é inscrito, já viu? Vai lá de novo, vê de novo. Vai lá de novo. Pra relembrar. Olha lá, pega lá. Vamos pegar uma manobra com ela. Muito top, galera. Ó. Que risco. E ela é rápida. Só que ela desce. Olha o que acontece com ela. Ela desce quando eu puxo pra ela descer. Ela desce depois de um tempão que a barriga vem pra... Vem junto. É porque é pequena. É. Ela desce porque ela não baixa a barriga, é porque ela é em cima. Muito boa. Não, eu acho que raia desse tamanho assim é bom. Rai e pipa, né? Por causa desse vento. É, quando o vento tá muito chicado. É bom, pipa pequena, né? Pega toda a pressão. Mas essa daqui é raia. É. Não, eu sei. Não, eu tô falando raia e pipa. Eu e tu falei assim, é com pipa, né? É. É porque a gente solta mais pipa aqui, galera. A gente solta mais pipa do que raia. Você é uma jazuzinha. Tá. Essa daqui, galera, é tão pequenininha que o vento tá chicadão, né, Camila? Tá. E não tá com muita força, né? Tá não. Tá com uma forcinha normal. Olha aqui, ó. Como é que eu tô segurando, ó? Olha aqui, Camila. Olha como que ela tá. Tá parada. Ela só tá tremendo um pouco, mas tá parada. Muito boa. Deu vontade de tirar o relicão agora, Camila? Deu. Pena que não tá dando mais pipa aqui, galera. O pessoal tá desanimadão aí, mas... Mas em breve eu vou começar a dar pipa de novo. É, porque também... É época também. É época de pipa. O pessoal gosta de soltar mais nas férias, né? Tem lugar, tem barco por aí que tá dando. É. Mas aqui tá meio fraco. Mas depois volta, galera. Aqui também depende do vento. O vento pra lá... Dá mais ou menos. É. O vento pra cá... Dá bastante. Dá bastante. Até fora de época, dá. Dá. Verdade. Peguei. Muito top. Muito top, galera. Ah, vai pra lá ganhar, né? Diz aí nos comentários aí pra mim saber. O nome, né? Se tá de mão. Ah. Se tá de mão pipa no bairro de vocês aí. É isso aí. Conta aí pra gente, que aqui tá muito fraco, galera. Ah, eu tô pra fazer umas pipa, galera. É. De corte, recorte. Diferente também. Pra... De bambu, bambu. Pra apresentar aí no canal aí. Tô vendo se ela tem... 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 Cara, o que mais me impressionou nessa raia aí é que nesse vento... Aqui, ó. Pega lá. Tá pegando meu dedo e a raia. Tá. Tá vendo aí, galera? Meu dedo e a raia. Nesse vento, galera, ela tá estabilizada, cara. O que mais impressionou foi isso. Que ela é tão pequenininha. Que nesse vento, galera, eu achei que ela ia ficar só girando, 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 girando. Mas ela ficou estabilizada, cara. Ela ficou. Já tá longe, hein? Tá. Tá perto não, galera. Ó lá. Tá estabilizadinho. Ela ficou muito boa, galera. E a vareta dela, é de fibra? Tá podre, né, galera? Tá podre. Vocês viram aí. Quando eu arranhar ela, eu vou mostrar de novo. Tá podre, galera. Agora, o que eu quero fazer nela? Eu quero arranhar ela um pouquinho. Pra ficar nos puxar por aqui por perto pra pegar legal na câmera pra vocês verem, galera. Antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer isso. É na sequência aí. A Rai tá rindo aqui, ó. A Rai deu uma riada. Eu acho que é o famoso vácuo. Não, não. Vai e volta. É, dá uma parada, né? Aí, galera. Vou aproveitar e fazer umas manobras com ela, galera. É isso aí. Vou dar um arrancão nela pra vocês verem como é que se comporta. Ó a arrancão, galera. Ó o que se comporta. Ó a arrancão, galera. Margadinha? Que isso. Ih. Ih, rapaz. Só pode ver que não é que tá dos outros, né? É. O vento acabou, galera. Acabou não. Tá indo e voltando. É. Parou. É, dá uma parada aqui. O vento aqui, às vezes, fica esticado. Depois, né, câmera? É. Parou, parou. Depois, para. Ó, ele tá batendo aqui de novo. Acho que ele cansa, galera. Ele tá cansado. Todo dia a gente solta o pito aqui. Todo dia a gente solta o pito. Ele deve tá. Caraca. Ele não tá cansado, galera. Ó. Só tem que bater um vácuo ali. Joga a pita mais. Arraia. Ela sobe certinho, né, cara? Sobe. Sobe o espaço, velho. Sobe o espaço, Arraia. Olha, galera. Vocês já viram que ela ficou top no alto. Tá aprovada já? Tá aprovada. Aprovadíssimo. Eu falei que ia mostrar a vareta dela velha. Pega lá. Olha essa vareta, galera, de fibra aí. De fibra. Olha o estado dessa vareta. Toda velha. Ponto de quebra no alto. Olha aqui. Tá desbotando aqui. As fibrinhas estão pulando aqui. Tá tudo estranho, né? Olha o vento. Tá vendo de novo. Agora chegou o vento. Terminou. Viu como tu sobe o espaço? Isso. Ela não murchou não, entendeu? Entendi. E a vareta é muito curta. Não, eu acho que também essa fibra aí não é daquelas que é mole, né? É mole, ela. É mole? Ela é mole. Só que eu cortei muito ela, entendeu, para ela ficar pequena. Aí acaba não murchando. Aí não murcha não. Tá vendo? Dá nem para ver, ó. Porque ela murcha. Tá durinha. Parece que é de bambu, bambu. 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 Aquela outra raia-pião para puxar. Aquela mochila. Não, é aquela, eu sei. É uma mudeirinha. Olha. O que é isso, Cangra? Oh. É um traço na linha de alguém. Vai para o ar. Pegou isso? Peguei. Pegou na descente subindo? Tua. O que é isso, galera? Já cansou, galera? Tira. Tira essa linha do chão. Para o chão. Não dá mais uns puxar nela. Isso, é muito boa. Muito top. A pessoa vai parar o pifo. Ih, arrebentou o cabrecho. Arrebentou. Agora ela tá rodando que nem o filme de verdade. Eu vou aproveitar pra acabar esse vídeo aqui, ó. É isso aí, galera. Pra não ficar muito longo aí pra vocês. Aí, galera, também vou me falar um negócio. Esse cabrecho aqui, o pessoal ainda fala, pô, Gustavo, não falou que faz o cabrecho que nunca arrebenta aí? Esse cabrecho aqui, galera? Ele é antigo. É antigo, galera. Eu não fiz o cabrecho novo, não. Ele não é desses novos que ensina, não, galera. Eu ia até tirar esse cabrecho aqui pra fazer o outro novo. Era melhor, viu? Aqui, ó. Arrebentou em cima. Só que vem embaixo. E a raia também, eu faço um cabrecho pra vocês verem que é antigo, galera. Eu faço um cabrecho, eu amarro aqui e amarro aqui também, ó. Na ponta da vareta. E a de cima aqui, eu já ensinei a fazer o cabrecho que nunca arrebenta. Não já, Camila? Já. Vou deixar no primeiro comentário fixado aí também. Vai ter trabalho pra Camila. Camila que... Camila que deixa os comentários aí. É eu que vou fixando aí pra vocês, galera. Camila que vai fixando os comentários aí, galera. Já tem um monte de vídeo aí pra vocês maratonar. Vai ter um monte, né, nesse vídeo aí. Vai. Galera, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Mas, ó. Arrebentou porque o cabrecho era antigo, galera. É isso aí, galera. Por isso que vale a pena fazer aqui o cabrecho lá, né, Camila? É, aqui lá não arrebenta não. Ele lá nunca arrebenta, galera. Vocês podem ver no vídeo aí se vocês vão ver meu cabrecho arrebentando. Se arrebentar, É porque a linha arrebentou aqui, ó. De pudre. É. Né, Camila? É. Aquele pipão que arrebentou ali, galera. Tinha feito aquele nozinho que nunca arrebenta. Na verdade, quando eu fui ver atrás, atrás da linha aqui, ó. Ficou um... Deu um... Arrebentou antes do nó, entendeu, Camila? Aham. Eu nem mostrei pra vocês, mas ele arrebentou antes do nó. Não soltou um nó. Arrebentou mesmo. Arrebentou no comecinho ali da vareta. Arrebentou no comecinho ali da vareta.